A história do Roberto Carlos a gente já contou, né, que eu te salvei, né? Me salvou do quê? Do Roberto Carlos. Acho que contou. Na balada. Ah, contei de novo, então. Mano, a gente... Ele tem a noçãozinha de inglês, né? É. Mas aí nós tá lá, pá, Champions League, final da Champions League, jogaço, não sei o que lá. Depois os caras, ó, vai ter uma balada. Vamos? Falamos, vamos, firmeza. Quem convidou nós? O Roberto Carlos. Meu Deus. Canhotinho, monstro. Falei, vambora. Chegamos no rolê com o Roberto Carlos. Mano, fomos o caminho inteiro trocando ideia com o Roberto Carlos. Tipo assim, um dia incrível, tá ligado? E ele, com a camerazinha dele, a comprozinha dele, ele vira pro Roberto Carlos, olha a entrevista dele. Na época ele não tinha um podcast, ele não sabia. Ele chegou no Roberto Carlos e falou, meu, botava você lá na frente, lá no Play 1. Eu falei, Igor... Ué, mas era o que eu tinha pra falar com o Carlos, na moral. Você tá com o Roberto Carlos, tanta coisa pra falar. Não, mas todo mundo pagou um pau. Falei, caralho, você falou o que todo mundo queria falar. É, isso é. Do ataque do Play 1. Porra, aí ele falou, sério, todo mundo me falava disso, dos gols do meio campo. Falei, isso. As faltas de calcanhar. Ah, caralho, o Roberto Carlos, pensei que era o cantor, porra. Não. Ele tá brisando. Tão falando do Roberto Carlos, eu, caralho, é, Roberto Carlos. Não, o jogador. O que dá um chute fortão lá, né? Isso, chegamos na balada do Vandersar, lá, Moscano. Meu Deus. Goleiro do Márcio. Ei, Vandersar. Pô, vamos tirar uma picture. Não, vamos. Tiramos uma foto com o Vandersar. Olha o Vandersar, mano. Pá. Aí o Igão, feliz. Falou, mano, é o dia mais feliz da minha vida. Vi uma final da Champions, tô com o Roberto. O Roberto Carlos, ele já tinha jogado no Corinthians, ele tinha aposentado? Sim. Já tinha jogado no Corinthians. Sim, era 2017, pô. Então o Igão tava muito feliz. Ele era diretor de futebol do Real Madrid, né? Ele já tinha passado pelo Corinthians. Não era? Então tava muito feliz, mano. Do quê? Embaixador. Embaixador. Mas, mano, ele trabalhava no Real Madrid, é uma fita, assim. Então o Igão tava muito feliz, o Igão começou a beber. E eu falei bem assim, falei, Igão, bebe, mano, eu me controlo pra te ajudar. E eu sei um real, né? Porque eu tô vendo, porque eu vi que ele tava feliz pra caralho por estar com o Roberto Carlos. Falei, mano, arregaça, eu vou dar uma segurada, vou tomar só uma brejinha e depois te ajudo. Ficamos lá, pá, eu lá no rolê trocando ideia. De repente, o meu celular toca três vezes, assim. Aí o Igão, me ajuda, me ajuda. Falei, loucaço. Falei, o que foi, cara? Aonde? Lá fora? Lá fora. Tô aqui fora, tem um policial me cercando. Eu falei, eita, caralho. Falei, peraí, vou descer. Aí eu cheguei lá, tava ele num poste, assim, encostado. Um policial do lado dele. Aí eu falei, nossa, o moleque vai ser preso, mano. O dia mais feliz da vida dele. Mas ia ser foda se eu fosse preso, tá? Comecei a trocar ideia com o cara. Falei, mano, qual que é o BO que você tá levando o cara? Ele falou, não, então. O problema é que ele tá com a garrafa de bebida. Aí o Igão abriu o braço, tinha uma garrafona de ferro, assim, ó. De ferro não, de vidro. De dois litros. Eu falei, ô, Igor, caralho. Sabe aquelas Grey Goose gigante? Aí eu falei, ô, Igor, caralho. Não é, no Brasil pode, lá fora não pode, mano. Você não pode beber na rua. Você tem que beber dentro dos rolês. Falei, mano, é só você entregar pro cara e já era. Aí o Diego entregou pro segurança, segurança. Não, eu não entreguei, não. Ele falou, esconde. Queria saber que nós tivamos com a garrafa. Ah, ele falou pra esconder? É. Ele escondeu, escondeu, botou na mochilinha ali, no bagulho, segurança rolou. É nóis, fomos embora. E eu me enjei na rua esse dia. E ele, assustadaço, não pode, assim, você preso, você preso. Mas o cara não tinha te intimado, caralho? Não, ele tava falando. Ei, Fat Man. Fat Man. Hi, Fat Man. Ele trocando ideia comigo, ele não falava de uma forma truculenta nem nada. Só que, mano, é um policial falando comigo em inglês. Mais de um, né? Aí eu falei, mano, você é louco. Tô sendo preso, já era. O que que eu fiz? Aí, indo embora, eu fui fiz xixi na rua. Os carai gão, pelo amor de Deus. E eu não sabia também. Mano, ele fez 40 minutos de rima. Com quem? Sozinho. Tá feliz, mano. A gente foi andando até a casa. Porque a gente tava com uma marca, uma época aí, que a marca era miserável. Júlio. Não, não vou falar a marca. Mas, assim, tipo assim, a marca... Não sou cuzão. Eu pagaria o Uber, eu pagaria o Uber. Mas o cara falou, é perto. Eu falei, beleza, vamos andando. O perto do cara era 40 minutos andando, eu juro por Deus. Você é louco. E a marca tinha verba pra pagar um Uber. Eu pagaria se ele falasse, olha, 40 minutos, a marca não paga. Eu falei, pera aí, eu pago. Nós andamos por 40 minutos. E o cara dando migué. E o Igor fazendo rima. E o Igor... Tem esse vídeo no YouTube. E o Igor fazendo rima o caminho inteiro. Mas ele tava bêbado? Pra caralho. Feliz pra caralho. E eu cuidando dele. Ele mijando. Teve uma hora que você caiu no mato, você lembra? Ah, deve ter caído. Não lembro. Você foi mijar, porque só tinha mato o caminho ali. Parecia uma tela do Mario Kart. Teve uma hora ali que só tinha mato, assim, no início. E você foi, uma hora você foi mijar, mano. Você caiu pra frente, assim, ó. Ah, nem lembro. Você também gosta, né? Nem lembro. Obrigado. É bom do Júlio que o Júlio vem aqui e canta todos... Olha lá, vai, Vitor, já pega um pano. É bom que o Júlio aqui, o Júlio conta todos os podres do Igão, viado. Não, mas isso eu não considero podre, não. Isso é bom demais. Podre que eu falo é bobeira. Ah, tá, sim. Isso é bom demais. Podre, isso não é nada. Bêbado. O cara dá um rolê com o Roberto Carmo. O cara... O cara dá um rolê com o Roberto Carmo? Transcrição e Legendas Pedro Negri